De nós, só saudade de tudo que rolou Em nós, a vontade se revela E não dá pra esconder, tá em nosso olhar O desejo e o medo que te faz entregar E ao mesmo tempo faz voltar Sempre na hora H Sempre na hora H Que te faz entregar E ao mesmo tempo faz voltar Sempre na hora H Sempre na hora H Olha, eu não aceito esse teu jogo, teu castigo Essa indecisão só faz sofrer Eu e você é o nosso amor Eu já te provei que estou querendo compromisso Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo De nós Só saudade De tudo que rolou Em nós A vontade Se revela E não dá pra esconder Tá em nosso olhar O desejo E o medo Que te faz entregar E ao mesmo tempo Faz voltar Sempre na hora cá Sempre na hora cá Que te faz entregar E ao mesmo tempo Faz voltar Sempre na hora cá Sempre na hora cá Olha, eu não aceito esse teu jogo Teu castigo Essa indecisão só vai sofrer Eu e você, o nosso amor Eu já te provei que estou querendo compromisso Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Olha, eu não aceito esse teu jogo Teu castigo Teu castigo Essa indecisão só vai sofrer Eu e você, o nosso amor Eu já te provei que estou querendo compromisso Fica comigo, fica comigo